Tu é o patati ou tu é o patata? Se liga, parceiro, eu mando improvisada E tá ligado, eu vou levando nessa levada Se eu se liga, mandando improviso Seu lugar não é aqui, seu lugar é lá no cisco Se eu se liga, e eu vou mandando Tá ligado, parceiro, improvisando Tá ligado aqui, eu vou fazer um novo momento Que eu mando no talento Lembrei daquela hora, quando falou que eu tô emitida Não, não sou nenhuma puta ingestida Tá ligado, eu mando a verdade, prazer Meu nome é Thiago Itavari Eu vou te falar Se eu fosse um palhaço, eu ia ser artista Eu ia te fazer rir Não, não, não sou palhaço, eu sou dentista Bagulho é muito doido, o papai te falou que eu sou bozo Então fica tranquilo que agora o chico tava roxo Tava roxo, namorou, tá com maior dor Só foda, mano, aí namorou Ai, você se cagou, produzindo tudo Na improvisada Então se liga, é melhor tudo ser levado Já veio falando, papai Tinha me esclachar Já tem 5 de médio completo Você ainda vai estudar Vai estudar, papai Aí, volta pra escola Aja um pouco de conteúdo Depois gasta com marola Gasta a tua onda O pai disse, não fica aí na sombra Não se alombra Bagulho é muito doido aqui, se alombra Ai, menor, vou te falar Tu tá um pouco desorientado Mas tá tranquilo Tá com tempo de desmuda E mano aí do lado Aqui tu acha que ainda MCT com sabotagem MCT tá tranquilo Fica na tua desviagem Desmultidão Você aí acha que ainda Tá revolucionando Nem tá ainda Tá fumando a bagana Os moradores tão passando Tá vendo que tá até noçando Ou então tu vai até por virigoso Porque o seu sonho é atiloso Enquanto tu dorme Eu tô te vigiando Bagulho é muito doido Não é só no rap Na pista Tá mais que sana Bagulho é muito doido Tá vendo agora Na moral Sai do palco Tô indo neném Tá cheirando a talco Por que que tu compõe? Não sei se tá cheirando a talco Ou ainda tá cheirando a empolgagem Bagulho é muito doido Pode criar Eu acho que compre o negócio E toma champanhe Se alguém te dá banho Já não sabe Adora mais Que fica rimando A luz da lua Mas eu vou falar Aqui no terceiro round Tu cola Com meu estilo Ondergaude Eu vou mandar o papo Aqui Vai vendo Vai rindo Tá ligado Devolvo o casaco Do mendigo Tá ligado Eu mando aqui Improvisado Vai pro lado Pode ser 4x4 Mas não Eu vou falar A parada Tá ligado Que aqui É a batalha Eu vou falar O valor Da minha mãe Tá ligado Pra ela Ontem Eu comprei uns pães Mas tudo bem Eu vou falar Assim Com a trilha Tá ligado Tu não devia nem ter família Eu vou mandar O papo Tu tá muito magrelo Menor Vou te levar Pro comissão Eu vou usar aqui Entende Vamos lá Eu vou usar aqui 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 Eu vou usar aqui